Desse assunto já faz tempo, chegou o grande dia, amanhã, sabadão, é dia de fazer o bem, é dia do Mac Dia Feliz. Uma iniciativa que faz mais de 30 anos aí que a instituição Ronald McDonald ajuda mais 60 instituições de todo o país. E amanhã é o grande dia, troque Big Mac, transforme Big Mac em sorrisos. Vamos ver a nossa matéria, roda aí. Gente, o que que o Parra, a Carol e o Buganza estão fazendo juntos hoje, hein? A gente está reunido por uma boa causa, o Mac Dia Feliz. É isso mesmo, que vai ajudar várias instituições de todo o país e duas muito importantes aqui de Londrina. Uma das instituições beneficiadas aqui em Londrina é o Hospital do Câncer, que presta um belíssimo trabalho muito reconhecido. Eles estão precisando de recursos para a construção da ala pediátrica do hospital. Tudo isso dando mais humanização no atendimento, né, aos nossos pacientes, aos colaboradores também, e mais segurança, né? A outra entidade que recebe parte dos recursos arrecadados no Mac Dia Feliz é a ONG Viver. Viver atende 240 crianças e adolescentes de Londrina e toda a região que estão em tratamento do câncer. E esse dinheiro arrecadado vai para cestas básicas para essas famílias. O Mac Dia Feliz é a campanha mais importante do ano para nós. E ele é destinado a projetos específicos. E esse ano ele se chama Amparar e Servir e vai ser destinado para a compra de cestas básicas. Você ajudar e fazer a sua parte é muito fácil. Você vai comprar um Big Mac no próximo sábado em qualquer loja de Londrina e além de saborear um lanche maravilhoso, vai ajudar uma das instituições. É muito simples e você não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? Mac Dia Feliz! Bora transformar Big Macs em sorrisos? É no próximo sábado! Esperamos vocês! É, eu vou estar esperando vocês amanhã. E tem muita gente, eu sei que tem pessoas que às vezes não comem McDonald's. Mas ela pode comprar para um amigo, pode levar. O importante é estar ajudando que é muito, muito, muito legal mesmo essa causa. E como viu o Carlos falando ali, eles fazem feijoada, pizzada. Mas assim, o mais importante, o que eles conseguem mais arrecadar é com o Mac Dia Feliz. Então é importante, né? A gente está ajudando. R$18,00 e é só o Big Mac, tá gente? Não dá, ah, eu quero o Mac Chicken. Não, é só o Big Mac. É esse que é o lanche que vai ser o dinheiro revertido, tanto para o Ocviver quanto para o Hospital do Câncer. Então amanhã é dia de comer sem culpa. Comer sem culpa.